Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando a leitura, agora no capítulo 4, a montagem da grande chalupa, excursões pela savana. A gente viu essa palavra, chalupa, no capítulo anterior e, sinceramente, eu não sabia o que era. Daí eu fui atrás, busquei no Google. É uma pequena embarcação. Então, isso vai me ajudar a entender agora o próximo capítulo. Então, vamos lá. A montagem da grande chalupa, excursões pela savana, capítulo 4. Passei uma parte da noite pensando nos meios de montar a grande chalupa encontrada a bordo. Na manhã seguinte, convoquei meus três filhos maiores na previsão da tarefa a executar e dirigi-me para o navio, levando algumas provisões e prometendo à minha mulher voltar naquela mesma tarde. Uma vez a bordo do navio encalhado, começamos por transportar para o nosso barquinho tudo quanto pareceu bom conservar. A seguir, fomos examinar a embarcação desmontada, parecendo-nos que não teríamos forças suficientes para deslocar as peças mais pesadas. O que fazer em semelhantes condições? O que fazer? Derrubemos primeiro as paredes deste depósito, propôs Frederico. Poderemos, assim, armar o barco aqui mesmo. Depois trataremos de tirá-lo da prisão de uma forma ou de outra. Era arrematada a loucura, mas não havia outra solução. Mas a obra, então, exclamei eu, que Deus os ajude. Machados, serras e martelos entraram imediatamente em ação, de modo que à tarde já dispunhamos do espaço necessário para iniciar a projetada construção. Era preciso voltar à terra. Minha mulher esperava-nos, achava-se na Baía da Salvação, acompanhada do pequeno Fritz. Ela decidira se permanecer em Zeotheim, enquanto adorasse uns trabalhos, a fim de evitar-nos duas fatigantes caminhadas de manhã e à noite. Comoveu a minha previsão de minha mulher, pois eu bem sabia o quanto apreciava ela e as sombras de Falkenhorst. Agradeci-lhe de todo o coração. Como recompensa, entregamos-nos tudo o que trazíamos conosco. Dois barris de manteiga salgada, três pipas de farinha, alguns sacos de trigo, arroz, toda a espécie de utensílios úteis que nos provimos na dispensa do navio, coisas que proporcionaram grande alegria à dona da casa. Eis como decorreu toda uma semana. Passávamos o dia inteiro no converso do navio, construindo pacientemente a futura embarcação, que aos poucos assumiu seu aspecto definitivo. Era de linhas elegantes e delicadas. Sua quilha, quase chata, como a de um berço, fazia-me prever que daria um bom veleiro. Calafetamos-lhes cuidadosamente o casco com piche e estopa. A seguir, instalamos os aparelhamentos de bordo, fixando na popa os dois pequenos canhões. Mas o lindo barco continuava imóvel no convés, sendo necessário abrir-lhe caminho através da murada do navio. Todos os meios empregados resultaram insuficientes. Só restava um, bastante audacioso, e do qual me abstive de falar a meus filhos. Preparei-o sozinho, longe de suas vistas. Como houvesse a bordo um velho morteiro abandonado, Enchi-o de pólvora, fechando hermeticamente com uma plancha de carvalho, a qual eu prender antecipadamente fortes ganchos, de modo a poder fixá-la ao morteiro. Coloquei como estopinho uma longa corda enxofrada, de um comprimento tal, que segundo meus cálculos levaria umas duas horas para atear fogo à pólvora do morteiro. Calafetei com piche toda a volta da plancha de madeira, amarrei tudo com correntes para emprestar maior solidez ao aparelhamento, orientei-o para o flanco do navio mais próximo da falua, e quando terminei os preparativos, dei sinal de partida a meus filhos, que sempre ocupados com os transportes de pertences do navio, não haviam prestado atenção às minhas atividades. Fiquei um pouco para trás, a fim de atear fogo à mecha, e reuni meus rapazes pedindo a Deus que aquela iniciativa fosse coroada de êxito. Assim que chegamos à praia na Bahia, uma violenta detonação se ouviu à distância. Minha mulher e as crianças se assustaram. Será pedido socorro de algum navio em perigo? Perguntou Frederico. Vamos socorrê-lo? Não, intervei minha esposa. Penso que a explosão provém do navio encalhado. É bem possível que você tenha razão, respondi. Melhor será ver isso mais de perto. Quem deseja ir comigo? Como uma única resposta, meus filhos saltaram para o barco. Jamais foi o trajeto percorrido em tão pouco tempo, mas em lugar de abordar o navio pelo flanco habitual, contornámos-lo pelo lado da proa. A embarcação recém construída, intacta e apenas um pouco adernada sobre o seu estaleiro apareceu-nos através da imensa brecha que a explosão abriria no flanco do navio. Meus filhos deram urras de alegria. Começo a compreender, disse Frederico. A mecha que eu vi acender antes de deixarmos o navio estava ligada a uma grande carga de pólvora. Felizmente, a nossa bela fragata nada sofreu. Não havia outro meio, respondi. Era preciso tentá-lo de uma ou de outra maneira. Depressa, marinhamos pelo navio acima, penetrando através do rombo feito na pobre embarcação. Examinei cuidadosamente todos os recantos e, para minha grande satisfação, não descobri o fogo em parte alguma, mas muito maior foi a alegria de meus filhos ao contemplar a chalupa completamente livre dos envoltórios. Eram gritos de admiração, perguntas e mais perguntas. Expliquei-lhes qual o processo empregado para obter semelhante resultado. E, efetivamente, ao detonar o morteiro, arrebentaram o flanco do barco encalhado, funcionando ao mesmo tempo como machado e como óbvios de artilharia. Pranchas, vigas, tábuas, tudo fora estraçalhado e a nossa embarcação, após estar descoberto, achava-se alguns pés acima do nível do mar. Foram relativamente fáceis fazer deslizar o barco sobre os paus roliços, que funcionaram perfeitamente, substituindo o aparelhamento necessário para aquele fim. Completamos o equipamento da nova embarcação. Depois, tendo carregado grande quantidade de coisas que o nosso barquinho de cubas não poderia suportar, nós fizemos a vela com o vento favorável. Em sinal de regogios, assim que atingimos as proximidades da praia, deram meus filhos dois tiros de canhão, advertindo a mãe de nossa chegada. As detonações fizeram com que se aproximasse minha mulher e meu pequeno frito, e a princípio um pouco assustado. Depois, literalmente, boquiabertos à vista da pequena e elegante embarcação. Quando atracamos contra uma rocha que nos serviu de cais, Frederico lançou uma tábua para a margem, e minha mulher apressou-se em vir visitar-nos. Vocês realizaram um excelente trabalho, disse-nos ela. Mas eu e Fritz não ficamos aqui de braços cruzados. Querem ver o que fizemos? Conduziu-nos em seguida por entre os rochedos, de onde se precipitavam as águas do rio Chacal, e fez-nos apreciar uma soberba horta, onde ela plantara todas as variedades de legumes da Europa. Felicitei calorosamente os dois hortelões, e acabamos por combinar a criação ao lado da horta de um viveiro de árvores frutíferas, onde, com os necessários cuidados, seriam plantadas as nossas árvores. Lutamos o trenó com todas as coisas que poderiam ser-nos úteis em Falkenhorst. Depositamos o restante sob a tenda, e deixando a fragata solidamente ancorada junto à costa, encaminhamos-nos para a moradia do bosque onde tardamos a chegar. Minha mulher, por ressentir-se do calor escaldante da Seltinheim, e nós para dar alguma folga aos membros fatigados. O dia seguinte era domingo, e assim começamos pelas preces e cantos. Depois organizamos diversos divertimentos para os jovens, corridas, ginásticas, lutas, escaladas, lançamentos de rede de pesca, distrações, e que nos dedicamos com muito entusiasmo, pois poderiam vir a ser-nos de grande utilidade. Não tínhamos para esse dia mais do que batatas, bolo de mandioca e leite. Por conseguinte, ficou combinado que no dia imediato iríamos à caça, a fim de suprir a despensa. Realmente, logo ao romper do dia, a família toda deixava a falca em roste. Seguimos, inicialmente na direção do pântano dos flamengos, Frederico, que ia na frente, e deu o primeiro tiro, após o que vimos cair um grande pássaro no meio do mato alto. Era uma espécie de perdiz, e como apresentasse apenas uma asa partida, amarrámos-no depositando no trenó o futuro assado. Logo a seguir, atingimos o bosque dos macacos. Com esse nome, batizamos o campo dos coqueiros, onde fomos recebidos pelos símios como a saravaida de cocos. Os bichos haviam abandonado seu domínio, mas, apesar disso, havíamos dado alguns passos. Uma grande noce destacou de uma árvore e caiu junto de Ernesto, o qual imediatamente a agarrou. Quatro outras se seguiram, e assim levantamos todos a cabeça com espanto. Era um caranguejo terrestre que descia lentamente pelo tronco para devorar os frutos que colhera para tal fim. O corajoso Rudli, sem se preocupar com os ameaçadores ferrões, atirou-lhe o paletó a fim de paralisá-lo. Depois o matamos com uma machadada e o colocamos junto da perdiz. Voltando só para ver o desenho na página anterior um pouquinho. Frederico, que ia na frente, deu o primeiro tiro. Retomando a leitura. A vegetação, pouco a pouco, se tornava menos espessa, ao passo que o calor aumentava. Felizmente, os cipós que cortamos para facilitar a passagem forneceram-nos uma fresca e aromática bebida que nos saciou a sede. Orientem, então, o pequeno grupo para o Bosque das Cabaças, onde fizemos uma grande provisão delas, com as quais minha mulher pretendia aumentar o número de peças da sua bateria de cozinha. Enquanto nós nos achávamos ocupados com a colheita, Ernesto afastou-se com a intenção de caminhar pelo bosque. De repente, vimos-lo voltar alvoraçado e gritando — Papai, socorro! Um porco do mato! Um enorme porco do mato! Armei o fuzil e corri atrás de Ernesto na direção indicada. Mas qual não foi o nosso desapontamento ao descobrir, em lugar da presa mencionada por Ernesto, uma porca ao qual os dois cães estavam a ponto de dispensar severo tratamento? O suíno deixara a nossa companhia para viver a solta pelo mato. Assim que a livramos dos cachorros, ela pôs-se a desvorar golosamente os frutos que se achavam no meio do capim. Provamos e gostamos. Eram goiabas de gosto todo especial, as quais foram muito agradadas, muito dos agrados das crianças. Minha mulher, um pouco fatigada, estacionou nesse ponto bastante sombreado e eu parti novamente à aventura acompanhada de Frederico e Rudle. Penetramos na mata pouco espessa, através da qual se viam grandes arestas rochosas de súbito Rudle que nos precedia e estacou segredando-nos. Um jacaré! Eu vi um jacaré! Adiantei-me, duvidando que pudesse encontrar ali o mencionado saúrio que dificilmente se afasta dos cursos de água. De fato, não passava de um grande lagarto inofensivo com cuja carne se prepara um delicado prato. Dormiu ao sol, estendido sobre uma pedra e não tivemos outro trabalho sem não passar nenhum cordão em volta do pescoço para ficarmos senhores da situação, liquidando-o. Foi depois preciso tratar do transporte do curioso animal. Agarrei-lhe as patas dianteiras, enquanto meus filhos se incumiam de carregar pela cauda. Voltamos para o bosque das cabaças, onde nossa chegada provocou risos de minha mulher e das crianças divertidos com a dificuldade em que nos víamos. À tarde, no entanto, já ia bem avançada e minha mulher queria insistentemente que voltássemos para casa, antes que a noite nos surpreendesse. Chegamos ao Falkenhorst, justamente ao pôr do sol, e assim tivemos tempo suficiente para preparar o jantar, do qual fez parte um pedaço de lagarto, cuja carne foi muito apreciada. Com o caranguejo de Rudle não tivemos tanta sorte. Era áspero e sem gosto. Finalmente demos a ração da tarde aos animais domésticos, incumbi-me da ronda habitual em volta da habitação, e caindo à noite subimos para o nosso berço entre a folhagem, a fim de desfrutar sobre os macios colchões um bem merecido repouso. Tinha eu a intenção de tentar uma excursão em companhia de Frederico, para saber até onde iam os limites das terras em que vivíamos, e saber se nos encontrávamos numa ilha ou num continente. Para justificar a nova ausência aos olhos de Elisabeth, que sempre se afligia quando um de nós se afastava, tomei como pretexto o trenó que havíamos deixado na mata, sendo necessário ir procurá-lo. Com o burro em um dos cães, meu filho e eu, bem armados, com uma sacola de provisões às costas, afastamos-nos de Falkenhorst antes do almoço. Atravessando um bosque de verdes carvalhos, cujos frutos são doces e bons para comer, encontramos a porca, muito interessada em devorá-los. Deu alguns grunhidos à nossa passagem, mas não fugiu. Mais adiante, encontramos pássaros de grande beleza. Frederico abateu alguns, entre os quais um galo azul da Virgínia e os papagaios de diversas espécies. Enquanto nos achávamos ocupados em examiná-los, ouvimos o rumor de flauta e tambor numa clareira vizinha. Tratamos de ver onde provinha a estranha música. Sobre o tronco de uma árvore seca, um belo pássaro verde com manchas brancas fazia a roda e bati as asas diante de um grupo de fêmeas da sua espécie, que pareciam revelar a admiração diante dele. Identifiquei-o logo como sendo o pavão de coleira do Canadá, cujo nome lhe provém do colar de penas que agita e estufa constantemente. Um tiro de Frederico interrompeu o conserto e a ave caiu por terra, ferida de morte. Pusemos a caça no lombo do burro e prosseguimos a viagem. Chegando ao bosque das cabaças, encontramos o trenó com tudo ali, resolvemos deixá-lo provisoriamente onde se achava e tentar uma excursão para além de uma barreira rochosa que até então não tínhamos podido franquear. Mas fizemos acompanhar do burro para carregar as provisões de boca e transportar a caça por ventura abatida. Quando descobrimos passagens através das rochas, encontramos-nos num aprazível lugar, cuja vegetação, no entanto, era semelhante à do outro lado. Por toda parte, árvores gigantescas e capim de prodigiosa altura. Avançamos com dificuldade e precaução, olhando à esquerda e à direita para nada deixar escapar de outro e para permanecer em guarda contra qualquer perigo. Turco ia na frente, de orelhas em pé, farejando sempre. O burro vinha depois, e nós, de fuzis sob o braço, seguimos nossos filés animais. Inicialmente, atravessamos campos de batata e mandioca. Mais adiante, uma nova espécie de arbusto, a mirica serífera, chamou-nos a atenção. Seus galhos estavam carregando-os de grandes quantidades de frutinhos da proporção de ervilhas e cobertos de uma substância translúcida. Notei pelo aspecto exterior dos frutinhos que ali se achava a verdadeira cera própria para a fabricação de velas. Com eles enchemos um saco, pois bem sabia o quanto minha mulher preciaria a tal descoberta. Ela que todos os dias já reclamava de termos que ir deitar como as galinhas assim que o sol se punha. Mil coisas curiosas se nos depararam durante a marcha através do bosque. Por vezes eram flores de uma maravilhosa beleza, outras vezes surgiam borboletas das mais vivas cores, pássaros de todos os formatos e variada plumagem. Tendo ouvido piar filhote num ninho, subiu Frederico a uma árvore de onde provinham os pipilos e teve bastante sorte ao encontrar um pequeno papagaio ainda sem forças para voar. Envolviu cuidadosamente no lenço, colocando no bolso do paletó com a intenção de ensiná-lo a falar. Mais adiante, encontramos éveas, seringueiras, árvores de borracha, cujo tronco lenhado deixava escoar o seu látex leitoso endurecido em contato com o ar. Tratamos de nos apoderar de certa quantidade, pois a borracha poderia prestar-nos grandes serviços, principalmente para substituir os calçados que começavam a gastar-se. Avançamos ainda durante algum tempo através de uma floresta sem fim, onde se viam reunidas árvores das mais variadas espécies. Pequenos macacos que brincavam no alto dos coqueiros nos proporcionavam nos cocos verdes por nós saboreados com delícia e dos quais fizemos boa provisão. Entre as palmeiras que os produziam, notei algumas de menor porte, cujas folhas cobertas de um pó branco me levaram a crer que tratava-se de árvores do sagu. Certifiquei-me disso, aplicando um machado contra o tronco de uma dessas plantas arrancada pelo vento. No interior, encontrei uma substância branca com aspecto de farinha, característicamente o sagu, levado da Índia para a Europa. Depois dessa preciosa descoberta, que vinha ainda mais aumentar os nossos recursos, tratamos de tirar com o machado a casca de vários troncos, obtendo no interior destes grandes quantidades da preciosa medula. O trabalho tomou-nos mais de uma hora, a sede e a fome começavam a fazer sentido, e como por outro lado já existia um dia muito avançado, julguei prudente deixar para mais tarde outras explorações. Encaminhando-nos para o mar, e do alto do rochedo apelidado do Cabo da Esperança Perdida, nada descobrimos de novo. Havia por toda parte a mesma vegetação rica e vigorosa, os mesmos sítios pitorescos, a mesma solidão, onde jamais se revelava o menor traço da passagem humana. Decidimos-nos voltar ao Bosque das Cabaças, a fim de recolher as provisões ali deixadas. Chegados ao local, primeiro procuramos tomar uma lixeira, refeição, e quando nos sentimos suficientemente descansados, colocamos no trenó as riquezas encontradas, e atrelando o alburrico, tomamos o caminho de Falkenhorst. Acabou esta leitura, até a próxima.